Mais uma resenha desse canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma panela grill da Multilaser. Bora! Se você ainda não se inscreveu no canal, clique pra se inscrever, clique no joinha e clique na sineta porque tá chegando 30 dias sem bagunça 2022. Começa dia 15 de novembro, então já clica aqui. Hoje eu vou fazer a resenha dessa panela maravilhosa multifuncional, porque ela é grill e ela é uma panela elétrica da Multilaser. E a gente usou e a gente amou e eu vou mostrar pra vocês por que eu gostei tanto, tá? Primeiro, ela vem a panela, vem uma espátula antiaderente, a chapa é antiaderente e ela vem uma tampa de vidro com vidro temperado que não pode esquentar, tudo normal e o manual de instrução. Eu peguei a versão 110 aqui da minha casa, mas também tem 220 no site e depois eu vou mostrar pra vocês o link e tudo certinho. Ela é super levinha, ela tem duas alças frias que não esquentam, então você pode, por exemplo, você fez a comida e a comidinha tá ali bonitinha, gostosinha, quentinha, você tira o termoestato e você pode servir na mesa, ela é muito levinha e ela não esquenta dos lados, então você pode levar pra lá e pra cá. Ele tem o termoestato que é regulável, então você pode regular a temperatura, você pode deixar ela no máximo, você pode deixar no médio, no baixo e aí você vai regulando ali pra ligar, desligar e regular a temperatura. Como eu falei, a grelha, ela é antiaderente, super fácil de limpar. Eu vi algumas resenhas de pessoas usando uma panela dessa de outras marcas, assim, tipo, eu tava vendo umas resenhas nos vídeos e elas tiram essa grelha, ela dispara a fusa, desencaixa, mas assim, gente, eu não senti necessidade todas as vezes que eu usei ela, eu esperei ela amornar, quando ela tava bem morninha, tipo, tirava da tomada, tava bem morninha, eu passava um papel toalha, simples assim, e saía toda sujeira. Por quê? Porque ela tem um dispenser embaixo dela de acrílico, que ele junta a gordura, que é o que eu vou mostrar agora pra vocês, que é um pezinho, então você pode deixar ela um pouquinho levantada, dependendo do que você vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer, eu vou usar o grill, não vou usar a panela, vou usar o grill. O grill, você vai grelhar lá um frango, você vai grelhar uma carne, um bife, uma linguiça, enfim. E aí toda essa gordura, como ela vai tá meio na diagonal assim, ela vai escorrer dentro desse dispenser de acrílico. Se você for usar a panela, ela tem um pino de uma borracha bem resistente, você vai deixar ela fechada. E aí você pode cozinhar ali na panela, e ela não vai vazar, tá? Então pra limpar é muito simples, é só passar esse papel, toalha assim, pronto, com ele morninho e fechou o pacote, tá? Se você sentir necessidade, você pode pegar um paninho de microfibra com um pingo, mas é um micropingo de detergente, e nele úmido e passar também por toda a grelha e tal. A tampa, como ela é de vidro temperado, você pode lavar ela normal, em água corrente. E tudo isso eu mostro no meu Instagram, então se você não me segue lá, é arroba CrisIbeiroTV, me siga lá que eu sempre tô mostrando as limpezas dos eletrodomésticos. E como eu falei, o cabo de energia é removível, então você pode remover e servir ele diretamente na mesa. Gente, eu amei, sério, ela é muito prática, muito fácil, você pode fazer todas as refeições nelas, pode fazer o café da manhã, um omelete, um ovo frito, você pode fazer um pãozinho tostadinho ali, você pode assar alguma coisinha, por exemplo, ah, eu gosto de Happy 10, né, que é aquelas massinhas. Eu faço um sanduichinho de Happy 10, coloco ali e ele grelha pra mim, derrete o queijinho, fica delicioso. Você pode fazer o almoço, se você quiser fazer, tipo, um arroz refogado com frango, um franguinho ali, né, fritinho, grelhado, um bife grelhado, enfim, você pode pirar a sua cabeça. Você pode também fazer uma crepioca, uma tapioca, tudo que você quiser fazer. E o jantar também, e servir na mesa, que é o mais legal, que é o mais bonito, que eu amei. Então, assim, super recomendo, principalmente se você é uma pessoa prática como eu, que gosta de, assim, de não ficar horas na cozinha, aquela coisa pá, 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 fácil de limpar, não tem problema nenhum e pronto, fechou o pacote. E eu gostei muito dessa espátula, porque ela é como se fosse um garfinho, ela encaixa bem na parte dos desenhos da grelha. Então, é fácil de você refogar alguma coisinha ali, não precisa ser, por exemplo, um bife comprido, assim, você pode picar, fazer um picadinho e fritar ele ali também, que vai dar super certo. Não gruda, não esqueça de fazer a cura do antiaderente, tá? Antes de usar na primeira vez, pega um papel toalha com um pouquinho de azeite ou óleo, dá uma pincelada, esquenta, limpa e depois pincela de novo e aí você vai usar. Fazendo isso, o antiaderente do teu eletrodoméstico vai durar muito mais tempo. E vamos falar da melhor coisa, a minha lojinha Multilaser te dá 20% de desconto na compra desse produto e na compra de qualquer produto do site Multilaser. Então, é um presente pra vocês, seguidora Crisebeiro. É só clicar no primeiro link que vai estar aqui e já faça suas compras. Gente, 20% de desconto é muito desconto. E a Multilaser, assim, só tem produtos maravilhosos, já faz anos que a gente trabalha com eles e tem muitas resenhas nesse canal. Ó, o último vídeo que eu fiz foi o Mixer 3 em 1. É 3 produtos em um só. Uma resenha maravilhosa que eu fiz, vou deixar aqui pra vocês assistirem também, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, me siga, siga a Multilaser no Instagram. E é isso, um beijo, fiquem com Deus, tchau! E aí